O calor Primeiro eu vou fazer a introdução do vídeo E depois a gente vai conversar sobre o calor Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de onde? Neste maravilhoso canal do meu YouTube Bom meus amores, eu vim comentar com vocês uma parada Uma coisa muito assim Costa e Goku, cada um tem a sua opinião também Eu vou falar sobre a minha opinião que eu odeio o calor Eu amaria o calor se Eu fosse rica e pudesse ficar na beirada da piscina Tomando meu coquetel Eu amaria o calor se Eu tivesse dinheiro pra poder ficar na praia Velejando nos barquinhos do Caribe Eu amaria o sol Se eu tivesse dinheiro pra estar viajando por aí Botando uma roupinha curtinha e tá por aí Mas não gente, o sol pra mim A única utilidade que ele me dá É pra secar a roupa Depois que a gente é dona de casa O sol só serve pra secar a roupa e queimar a gente Porque gente, eu não sei Mas o sol tem uma implicância comigo Que vocês não estão entendendo Por quê? Eu saio de casa Questão de segundos Parece que o sol pega uma lupa Você já brinca ela de matar formiga com a lupa? Se você já brincou, comenta aqui embaixo pra mim saber Parece que eu saio, o sol fica assim E ela, ó Bianca, pega a lupa, vai em cima de mim assim E fica me torrando Vocês não estão entendendo Aí vamos lá Eu marquei com a minha irmã esse final de semana Pra gente ir lá pra Rio das Ostras Olhamos lá no mapa do tempo Não sei o que lá No negócio do tempo Marcou chuva pra Rio das Ostras na sexta Sábado e domingo Ou seja Acabou com a minha viagem Pensei assim Então eu vou ficar no final de semana em casa Com chuva ou com sol Eu vou fazer um churrasquinho com as meninas Chamei as meninas A gente marcou de fazer um churrasquinho Lá no espaço Castelinho Que quem aqui de Friburgo conhece E não tinha sol Não tinha sol Mas o que que acontece O sol me viu Falou Ha, ha Te peguei Pois ele pegou a lupa dele E olha só Gente, vocês não estão entendendo O quanto que eu estou ardendo Porque branco é uma desgraça Porque eu não fico morena Eu fico vermelha Aí quer dizer Eu tô parecendo um tomate Que caiu da banquinha da feira Desceu rolando um morro Né Porque eu tô toda ardendo Não posso se encostar Que eu tô ardendo Mas não O sol faz questão de me queimar Outra coisa Comecei a usar óculos Porque eu tô totalmente cega Aí começa a suar O pau do nariz aqui é fino O óculos fica aqui embaixo Igual aquela moda do Pablo Vita Que lançou o óculos de usar na ponta do nariz Que eu não sei pra quê Mas fica suando Aí eu subo pra cima O óculos desce Aí eu subo pra cima O óculos desce Ou então fica pendurado Tudo suado Escorrendo E por aí vai Aí outra coisa Calor Eu fico toda suada Colando Grudando Aquele bigode reluzente De suor Aquele monte de gota No bigode É um terror Vocês não estão entendendo Banho Ai Só tomar um banho Que refresca Refresca o quê Meus amigos Que você acaba De tomar banho Você já tá suando inteira Você acaba de tomar banho Você deita na tua cama Tu já tá suando Aí você Eu não tenho ventilador Inclusive quem quiser me doar um ventilador Tô precisando de ventilador Porque eu não tô conseguindo comprar um ventilador Porque o orçamento não tá colaborando Eu tenho alma de rica Tenho alma de rica Tudo que eu vejo eu quero comprar Quero Mas o bolso não acompanha minha alma de rica Porque o bolso é muito pobre Mas voltando Aí quer dizer Você abre a janela pra entrar um vento Entra mosquito Entra barata Passarim Caranguejo Urubu Sapo Cobra Vizinha fofoqueira Eis tudo Menos um vento Né Aí quer dizer Eu Pressão baixa Calor Calor vem Eu já fico assim Meu corpo já Já vai desfalecendo Já sai de fora de mim Por quê? Porque eu tenho pressão baixa com calor Minha pressão vai parar Oito por cinco Eu fico lá no estoque da loja Só assim Só esperando a morte Vem buscar Então eu fico entendendo Por que que essas pessoas Falam que amam o calor? Ai eu amo o calor Ai não Porque no calor A gente pode botar de roupinha Mais à vontade Amor Com chuva ou com sol Caindo Nevasca Neblina Nebê Granizo Tudo que for As meninas tá lá com crop de short e cor As pernas Ficam igual galinha Quando der pena Toda espigada de frio Mas estão com a roupinha curta Então não vem falar que o sol é bom Porque o sol dá pra você Usar roupinha curta Porque não vai funcionar Eu não vou cair nesse golpe Não vou cair nesse golpe de vocês De falar Ai que o sol é bom Gente o sol pra mim A única utilidade É baixar minha pressão E secar a roupa Entendeu? Só seca a roupa E mais ou menos também Então vamos parar com essa palhaça De falar que o sol é bom Olha o estado que eu me encontro Peito eu não tenho Mas enfim Importante ter saúde Olha isso aqui Gente ignora a rombeira Que tá no meu travesseiro Não tenho esse Mas finge que isso aqui É destroyer É design da moda Voltando Cara um pouquinho Que eu fiquei com as meninas no sol E nem tava no sol forte Tava só aquele mormaço Eu não passei protetor Porque eu não tenho protetor Olha o estado que eu fiquei Toda vermelha Olha isso aqui Gente vocês não tão entendendo O quanto que isso aqui tá ardendo As pessoas vão me cumprimentar Eu fico assim Tudo bem Não encosta Que mano Calor E fica suando A minha sobrancelha É pintada Porque eu não tenho sobrancelha Quem me conhece sabe Que eu não tenho sobrancelha Aí quer dizer Vem esse calor Minha sobrancelha derrete Primeiro Começa a pingar a suor Aí eu passo o dedo Já faz aquele detalhezinho Do pessoal do jacaré Fica aquela sobrancelha falhada aqui Quando na verdade foi o lápis que saiu Nem foi proposital Começa a suar mais um pouquinho Já passa aqui O dedo A sobrancelha já afina E fica um lado fino Outro lado grosso E o óculos descendo Aí fica aquela coisa linda Eu cega Sem a sobrancelha Pingando a suor Meu cabelo subindo O sol com a lupa E daí pra pior Eu já não sei mais o que falar Mas enfim É só pra compartilhar com vocês Que eu não gosto de sol Eu não gosto do sol Não gosto de sol Nem é do sol Tadinho do sol A gente precisa do sol, né? Se bem que ficasse de noite o tempo todo E ia dormir no dia inteiro Mas enfim Eu não tenho nada contra o sol Eu tenho contra o calor E o sol que emana Entendeu? Ai Gente, eu tô aqui falando pra caralho Num calor Que vocês não estão entendendo Mas então é isso Eu só quis aparecer um pouquinho pra vocês Porque tem muita gente me cobrando Que eu já tô sumindo do YouTube Já tem um tempo Então é isso Eu apareci pra vocês, meus amores Apareci Para vocês Meus amores Com essa marquinha É isso O importante de ter saúde Então é isso, meus amores Como eu sempre digo Pra você que assistiu o vídeo até aqui Gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigado pela visualização Um beijo Queimado do sol E até o próximo vídeo Ah E antes de eu ir embora As minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Me segue lá no Instagram Que eu tô postando bastante coisa por lá Mentira, eu não posto Mas eu vou voltar a postar coisa no Instagram E Deixe sugestão de vídeo aqui embaixo Que vocês querem ver por aqui Porque eu estou sem ideias Aí eu vim falar do sol Mas enfim, meus amores Um beijo na bunda de vocês E até o próximo vídeo Olha isso aqui Olha como eu tô queimada Tô parecendo a linguiça de churrasco E uma lá da vaca Beijos